Lote 138 BMW X1 S-Drive 1212 em leilão, sinistro de pequena monta, este veículo é blindado, respeitando a portaria número 94 para os veículos blindados. Olha que oportunidade, hein? Pequena monta e blindado, olha aí. R$ 33.000,00 eu tenho e R$ 500,00, R$ 33.500,00 eu tenho online brincando, R$ 33.500,00 e quem não mais? É do Rio de Janeiro a oferta, é o Lote 138 na passarela X1 S-Drive 1212 em leilão, R$ 33.500,00 eu tenho, vem com o manual, pequena monta e PVA pago, R$ 34.000,00 eu tenho e vou vender. Uma, R$ 34.000,00 eu tenho a oferta online, R$ 34.000,00 online eu tenho e vou vender. Bande duas, linha mais e R$ 500,00, R$ 34.000,00, R$ 35.000,00, R$ 35.000,00 do Luma, R$ 35.000,00 eu tenho, a oferta online R$ 35.000,00. Bande duas, é o Lote 138 e R$ 500,00 online. Uma, R$ 35.500,00 eu tenho de São Paulo, a oferta R$ 35.500,00 eu vou vender. Bande duas e R$ 35.500,00 reais, a oferta online, não mais R$ 35.500,00, quase que você compra uma X1 aí. R$ 35.500,00 online, hein? Vendido! Lote 161 Hyundai HB21.0 Comfort 1515 Sinistro de pequena monta 27.500 Eu tenho 28 28.000 reais eu tenho A oferta online de Indaiatuba 28.000 reais e 500 28.500 é plateia 28.500 eu tenho 28.500 eu tenho plateia e vou vender Uma, 28.500 eu tenho plateia E 9, 29 Uma, 29.000 reais eu tenho 29.500 29.500, uma, 29.000 e 30.000 online 30.000 reais online eu vou vender Uma e 500, 30.500 de pé Uma, 30.500 eu tenho 30.500, dona e duas É o lote 161, 30.500 reais E um, 31.000 reais eu tenho 31.000, uma, 31.000 reais Eu tenho 31.000 oferta e se não mais Eu vou vender, dona e duas E 31.000 reais comigo sentado 31.000 reais, se não mais Vendido, sentado 31.000 Lote número 162 Honda Civic LX 2007 e 7 em leilão 18.500 reais A oferta online Quem dá mais que 18.500? 18.500 eu tenho 19.000 19.000 reais eu tenho Plateia e oferta por enquanto É o lote 162 Civic 2007 e 7 em leilão 19.000 reais é plateia e vou vender Uma, 19.000 reais eu tenho Comigo plateia e se não mais eu vou vender E 500 online Uma, 19.500 oferta online 19.000, 20.000 reais 20.000 reais, uma 20.000 reais eu tenho plateia 20.000 reais, dona e duas E 20.500 online 20.500 online eu vou vender Dole uma 20.500 eu tenho online 21.000, dole uma 21.000 reais eu tenho plateia 21.000 reais eu vou vender Dole duas E 21.000 reais Comigo plateia e oferta Se ninguém mais 21.000 Vendido aqui na primeira Lote número Lote número 164 C3 GLX 1.4 10.11 em leilão Sinistro de pequena monta 7.000 reais eu tenho Oferta online Brinco do 7.000 7.000 online Oferta e quem dá mais E 500 7.500 é de Campo Mourão É do Paraná 7.500 eu tenho online Do Lima 8.000 8.000 é de São Paulo Oferta 8.000, 8.000 Do Lima E quem dá mais 8.000 reais eu tenho É pequena monta O C3 8.000 reais e 500 online 8.500 também online 8.500 online do Lima 9.000 9.000 online do Lima E quem dá mais 9.000 reais eu tenho Oferta de São Paulo 9.000 online eu tenho 9.000 reais A oferta online mesmo 9.000 reais eu tenho Por enquanto no C3 E 500 também online A oferta de São Paulo E quem arredonda 9.000 de 500 eu tenho Online por enquanto Do Lima 9.000 de 500 eu tenho A oferta online 9.000 online eu tenho E autorizou eu vendo 9.500 eu vou vender Do Lima 9.500 eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Do Lima 10.000 Do Lima 10.000 reais online 10.000 reais online eu tenho Vou vender Do Lima Do Lima 10.000 reais e 10.000 reais a oferta online Se ninguém mais E 500 Uma 10.500 eu tenho online 10.500 eu tenho e vou vender Do Lima 2.000 é o lote 164 e 10.500 reais Se não mais Vendido Vendido 10.500 Lote 206 Honda Fit LX Flex 13.14 Leilão Sinistro de pequena monta 26.500 eu tenho no Fit Automático 27.500 online 27.500 eu tenho De Mauá Quem dá mais 27.500 oferta online É o lote 206 28.000 28.000 reais é plateia E 500 online 28.500 eu tenho online Brincou do 28.500 E vou vender 29.000 online 29.500 29.500 eu tenho e vou vender Entrou online Pode ser 30.000 29.500 é online 30.000 Uma 30.000 reais eu tenho plateia 30.000 eu tenho e vou vender Dole duas E 500 online Tem um 31.000 reais Voltou Uma 31.000 Entrou online Pode atualizar 31.000 reais e 500 E dois online 32.000 é online Dole uma E 500 32.000 e 500 Entrou online 32.000 e 500 Entrou online E três 33.000 é plateia Uma 33.000 reais eu tenho e vou vender Dole duas É o lote 206 E 33.000 Comigo de pé Se ninguém é mais 33.000 Vendido Chevrolet Montana LS21617 Em leilão Sinistro de pequena monta 30.000 reais eu tenho oferta de São Paulo 30.000 reais eu tenho oferta online Por enquanto 30.000 30.000 e quem dá mais 30.000 reais a oferta online 30.000 e 500 31.000 31.000 reais eu tenho Pique na monta 31.000 reais eu vou vender Uma 31.500 eu tenho online Dole uma 31.500 a oferta online 31.500 eu vou vender Dole duas E 31.500 reais Se ninguém é mais A oferta online 31.500 Vendido 32.000 reais eu vou vender 32.000 reais eu vou vender